Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Arun E sejam bem-vindos a mais uma prova de tudo Já vamos começar logo aqui esse negócio aqui do caramba E hoje nesse é a prova de tudo, galera Junto aqui com os meus amigos da Breckhouse ali Junto com os meus amigos ali também Nossa, e também uns nordestinos ali do nada Deixa eu só mudar aqui Porque eu acho que eu não mudei O controle de dar zoom aqui Vocês sabem que eu tenho todas essas frequs cura Pronto, aqui tá no F agora, ó, 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 ó Primeiro, primeiro desafio Não sei se vocês sabem A prova de tudo significa o que? A gente vai reunir itens Durante alguns dias Eu não sei quantos dias Provavelmente eu acho que vai ser Mas nesses dias a gente vai reunir itens Porque no último dia Vai ser a prova E aonde a gente vai poder Como é que eu posso dizer? Matar uns aos outros E matando uns aos outros Você matando a outra pessoa Você elimina ela Então, galerinha do mal Neste primeiro Neste primeiro A prova de tudo Neste primeiro episódio Já deita aí pra nós Isso, já temos aqui Um Das coisinhas aqui Que a gente precisava O que mais nós precisamos É fim de ir por ali A gente vai ter que achar Vaca, galinha E também é... Eu esqueci Cana de açúcar Isso Achamos esses três itens A gente consegue esse Book and Quill aqui Neste primeiro episódio Meus caros amigos O que eu tô pensando aqui em fazer? Eu vou pegar essa madeira aqui A gente vai avistar as coisas mais rápidos Quer ver? Vai se ligando Olha só Pegamos essa madeira aqui Vamos fazer já uma crafting table Fazendo a crafting table aqui Já colocamos ela aqui Ai meu Deus Tem um vagabundo por aqui Não tem? Onde que ele tá? Ele tá aqui, ó Vamos ver se eu consigo fazer Ai, vai faltar um Pera aí, pera aí, pera aí Opa Mano, ele tá muito perto Tá Deixa eu pegar e fazer aqui então O meu barquinho Porque é o que a gente vai precisar aqui Enquanto isso Seria interessante também Ai, vagabundo Ai Caramba Quase que eu morri aqui pelo... Você tá louco? Você tá loucão? Sai daqui, amigão Deixa eu fazer enquanto isso aqui Aê Eu vou morrer Ui Meu Deus do céu Quase eu tô morrendo aqui Pera aí, tira esse negócio Ai Eu tá aqui no chão Calma aí Volta pra cá Aí Morre, 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 morre Matei, 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 matei Agora... Uma galinha Pelo amor de Deus Me dá Boa Já consegui uma pena Só falta agora O quê? Falta então a... Como é que é o nome? A... A vaca Então ela vai em busca dessa vaca aqui agora Cadê essa vaca? Essa vagabunda Vamos achar atrás aqui dela Já temos a pena da galinha Já temos... Olha o Scrooper aqui também Hum... Bacana, hein, Aruan? Você chegou, Relâmpago Marquinho Aonde um lugar onde não pode usar aqui O seu barco salva vidas Então vamos continuar então com ele O que eu vou fazer então? Vou colocar isso aqui aqui Isso aqui Isso aqui Precisamos achar a vaca E... As canas de açúcar O duro Que o problema... O problema maior vai ser achar a cana de açúcar, velho Calma, deixa eu vir pra cá Será que tem aqui? Olha Parece ter nesses negocinhos, hein Por isso que eu vou até vir pra cá Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu vir pra cá Tá gente achando a cana de açúcar Nossa, achei cana de açúcar Achei cana de açúcar ali Muito bem escondida Que ninguém viu Boa, Aruan Falta só achar a vaca então Porque se eu não me engano Quantas canas de açúcar faz... É... Tem que ver isso também Tem que fazer as continhas aqui Tudo bonitinho Porque... Nossa, tem muito aqui Beleza, beleza Pera aí Quantas tem aqui? Deixa eu ver Tem uns 10 Pra fazer... Hum... Eu preciso de 3 Beleza Consegui uma... Falta só a vaca Cadê a vaca vagabunda? Cadê essa vaca vagabunda agora? Ó, tem galinha aqui Galinha tem pra caramba Eu acho que eu vou pegar... É... Eu vou matar essas galinhas junto, galera Primeiro por quê? Porque vai todo mundo precisar depois dessas galinhas aqui E eu não vou dar pra ninguém Porque eu sou egoísta Eu sou muito egoísta Então eu só preciso achar a vaquinha Achamos a vaquinha A gente já ganha Esse primeiro desafio aqui Da prova de tudo E whatever E acabou Deixa eu pegar aqui as... Nossa, tem galinha pra caramba aqui, velho Não vai ter nem... Acho que não tem nenhum porquê De eu matar essas galinhas É mais fácil eu ir atrás logo da vaca Porque é a vaca que tá sendo mais complicado de achar Deixa eu comer aqui Ó, tem alguém ali Calma Ó, o Prosedu tá por aqui Meu Deus, o que o Prosedu tá fazendo? Deixa eu bater no Prosedu Tchau, Prosedu Ahn... Deixa eu ver Mais nada aqui Ai Sai, vagabunda Nossa Peraí Oxi Alguém morreu aqui A gente acabou de conseguir Eu não sei quem que... Quem que era ali a pessoa Mas eu consegui Boa Boa Deixa eu dar um zóio aqui Ahn... Nossa, tem alguém vindo pra cá Peraí Deixa eu matar mais esse aqui Meu Deus do céu Eu vou acabar morrendo nesse negócio Mano Deixa eu fazer um negócio então Calma aí Eu preciso avisar o pessoal que eu já encontrei Que eu já achei E que eu já fiz o Booking... Na verdade eu não fiz, né? Mas o pessoal fez pra mim Então peraí Será que os... Os controles aqui... É... É, o esqueletá off Então pera Deixa eu ver O João saiu? Completei Sim Bom, sabemos então Que foi o Kaique que morreu E que a gente pegou As Lucky Blocks dele Beleza Deixa eu matar esses zumbis aqui Peraí Peraí Sai zumbis Ih, caramba Vai ter que ser na mão agora aqui, hein Vem na porrada Ai meu Deus Deixa isso quieto Deixa isso quieto Isso aqui tá muito perigoso Isso aqui tá muito perigoso Perigoso Muito perigoso Vou fazer o seguinte Deixa eu vir aqui no... Aqui no cantinho Nossa, olha onde tinha o negócio Opa Bão Bão saber Não, não, não Não vem aqui não Não vem aqui não Isso, fica aí Vagabunda Ah meu Deus Eu tô cercado Fedeu Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A gente tá sem equipamento Meu negócio O negócio tá ficando muito complicado Aqui pra gente, velho Peraí, 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 peraí Onde você está? Vamos lá devolver esses negócios aqui pro Kaique O Kaique tá... Pelo menos a gente vai fazer uma... Uma menção Uma... Uma... Como é que eu posso dizer? Uma boa ação Nesse vídeo aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou... Fazer Será que os pães dele tá aqui? Os pães dele tá aqui Ah, é isso que ele tá precisando mesmo Tá, tá, tá O que eu vou fazer? Eu vou pegar E como eu tenho madeira Eu vou fazer uma picareta Boa E eu acho que só Peraí Aqui é onde? Aqui é onde? Tome, meu cara amigo Tome aí Tome aí seus 54 pães E... Olha Como sou amigo, hein Tome aí de volta Tome aí de volta É nóis Só... Agora... Não, mas agora eu quero ver Todo mundo Todo mundo vindo aqui Todo mundo falando Aruan Humilde Nos comentários Aruan Humilde Porque eu acho que vocês Nunca vão achar Alguém que por exemplo Oxe O que é isso aqui? Oxe Que delícia, hein Amigo Que delícia Eu quero ver Todo mundo nos comentários Agora falando Aruan Humilde Porque Ninguém Eu vi até hoje Ninguém fazendo isso Beleza? É nóis galera Vamos fazer isso então O que eu vou fazer Aqui agora? Como a gente já completou O Book and Quill Aqui Na verdade a gente não completou A gente pegou o do Kaique Mas o Kaique já tinha completado Então a gente completou Vamos agora abrir Algumas Lucky Blocks Tipo essa aqui Que já tem A gente já ganhou um monte Aqui de negócio Nossa, fraqueza Slones, instant damage Isso aqui vai ser muito bom No final No finalzinho Vamos abrir mais uma aqui Opa Beleza Já temos aqui Já temos aqui um pouco De coisas Pra gente fazer Tá, mas ainda não Tá vindo Aquela Lucky Block Que eu queria Opa É agora Deus é bom Deus é muito bom Não, mas se tem uma coisa Que Deus é É bom demais Muito obrigado Muito obrigado Será que o Michael Pegou alguma Eu acho que o Michael Não pegou não Eu acho que o Michael Não pegou não Eu tenho quase certeza Que ele pegou alguma coisa Mas beleza O que eu vou fazer aqui Vamos fazer aqui Já direto Porque vai sobrar duas Então vamos fazer aqui A nossa coisa E também A nossa espadinha Beleza Já estamos aqui Fortemente armado Aqui já pra contenção Se vier algum retardado Já tá ligado Nossa, o que eu vou fazer Pera aí Ah, sério mesmo Michael Sério mesmo Sério mesmo Michael Beleza Beleza Vou lembrar disso Vou lembrar disso Vou lembrar disso O Michael Ele acabou de pegar Nossos ferros ali Beleza 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 Não, não quero mais papo com você Não quero mais papo Não quero mais papo com o Michael Não preciso disso Não preciso disso Não preciso disso A gente vai ganhar Na honestidade aqui Vocês viram que a gente Foi muito honesto E agora O pessoal não é honesto com a gente Então a gente vai ganhar Aqui na honestidade Beleza Vamos fazer o seguinte então Vou abrir mais uma Lucky Block aqui Aí de repente Opa Aí ó Deus ajuda Tá vendo Deus já tá ajudando a gente Tira isso aqui Bota isso aqui Beleza Só preciso agora Pra finalizar com chave de ouro Aqui esse episódio galera Pra finalizar com chave de ouro O que eu vou fazer Hum Seria interessante a gente fazer Uma mesa de encantamento Mas vai ser complicado Então Eu vou abrir Mais uma Só Lucky Block Nossa Veio uma Como é que é o nome disso aqui Lucky Fish Não sei nem como funciona Isso aqui Velho E aí Nada Nada O peixe não vem pra gente Ué E aí E aí amigão Nada Isso aqui Merda de peixe É Então a gente vai ficar com 10 Lucky Block Vai ser a última Nossa Item de ourinho Item de ourinho Tá Não saímos muito bem Mas vamos fazer o seguinte Esse aqui é o primeiro episódio galera Primeiro episódio Vocês sabem que era bom A gente só É Encantar Encantar não Equipar Depois a gente vai atrás das coisinhas Pra gente Se Encantar Que é o mais importante Tamo não muito bem Mas Nossa Tem alguns outros aqui Seria interessante se a gente tivesse ferro Mas beleza Vamos fazer o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um gostei Adicione seus favoritos Vou ficando por aqui Um grande abraço E Tchau Tchau